Música Lei federal sancionada pela presidente Dilma Rousseff determina que até 2016 50% das vagas em instituições federais sejam destinadas para estudantes de escolas públicas, além da cota racial. No ano passado, as instituições destinaram 9,5% das vagas para alunos pretos, pardos e indígenas, participação que saltou para mais de 19% em 2013. Na região norte, as metas ainda estão longe de serem cumpridas. A taxa precisa crescer de 21,6% para 34,8%. Até 2016, as universidades federais devem reservar 50% das vagas para este público. O número de cotas é estipulado de acordo com o tamanho da população em cada estado. A regra define também grupos específicos de alunos da rede pública que serão beneficiados. Os com baixa renda devem ocupar metade das vagas reservadas. Quando ele se inscreve no SISU, as vagas da nossa universidade têm sido colocadas no SISU. Quando ele se inscreve no SISU ou em qualquer outro sistema de seleção que a universidade utilize, ele então faz a opção dizendo que modalidade ele quer concorrer. Se ele vai concorrer às vagas reservadas a alunos de escola pública, de baixa renda ou independentemente de renda, se há a vaga reservada para pretos, pardos ou indígenas ou independentemente, de modo que é o aluno que faz a escolha. No momento da matrícula aqui na UFAC, ele precisa então comprovar essas informações.